Ele sempre foi o gato mais engraçado do mundo. Não é demais. Até agora. Mas para recuperar sua graça, ele vai a uma terra encantada. Encontrar a lendária água engraçada. A festa é amanhã à noite. Eu tenho que agir rápido. Não importa como. Você não vai levantar a cancela? Eu tenho cara de Arnold Schwarzenegger. Nós não somos cabeças de melão. Fala sério. Embarque. Nesta viagem. Cadê o Garfield? Para. Se divertir muito. A festa do Garfield. Por que você precisa estar aqui? É onde? Eu nunca me canso dessa piada. Em breve.